Veículo de luxo de empresário, suspeito de envolvimento no sumiço dos dois jovens no Ferro Velho. Esse daí é Marcelo Batista. O carro dele foi encontrado com manchas de sangue. Eu disse isso aqui desde a segunda-feira. Eu falei isso aqui. Vamos encontrar esse carro, a Land Rover Discovery, a branca, que nós mostramos aqui. Tinha sangue no carro de Marcelo. Tinha sangue no carro. A gente está em cima dessa notícia. Eu estou com imagem do carro aí, da Land Rover. A polícia encontrou o carro. O departamento de polícia técnica encontrou sangue nesse veículo. Pode ser o sangue de Paulo Daniel, um dos desaparecidos. Pode ser o sangue do outro rapaz, o Matusalém também. Eu estou agora com o Dani Mazzei ao vivo. Agora, BR-324, bairro de Pirajá. Manifestação pesada dos familiares, pedindo a prisão desse canalha. Protesto começando agora, Dani. 11 horas mais 17 minutos. Os familiares dos dois jovens estão fechando agora essa rua que dá acesso ao ferro velho. Não passa nada. Não tem polícia ainda. Mas a nossa equipe está aí ao vivo. Cadê você, Dani? Bom dia. Exatamente, Juca. Bom dia para você. Último dia a todos que estão com a gente aqui no Alô Juca, na TV Eratu. Manifestação bloqueando aqui a estrada de Pirajá, bem em frente a um ferro velho. A gente vê que tem algumas motos aqui que se arriscaram, acabaram passando aqui no meio. Mas carro não está passando aqui. São familiares do Paulo Daniel pedindo urgentemente justiça, pedindo respostas, pedindo pela prisão também do Marcelo. E eles querem encontrar o corpo do Paulo Daniel. Juca, perceba, a fumaça está muito alta. Eles bloquearam aqui agora a manifestação pacífica aí dos familiares. A polícia militar está aqui, viu, Juca? Dá um giro aqui, Cacau, para a gente mostrar. Porque a polícia militar está aqui sim no local. Está um pouco mais afastada. Nona Companhia Independente de Polícia Militar. Tem policiais aqui acompanhando esta manifestação, que é pacífica. Deixa eu conversar aqui. Tem o Lima, tem a Cailane, que é a esposa do Paulo Daniel. Tem a Fernanda, que é a tia. Eu vou conversar com todos vocês. Fernanda, já chegou a informação também que Dona Mari saiu daqui para fazer um exame de sangue? Porque parece que a polícia encontrou vestígios no banco do carro. Então, como ela é a mãe, ela precisou sair para fazer esse exame. Podemos ter um avanço aí nas investigações, viu, Juca? Sangue encontrado no banco do carro. A Discovery Branca, que está no departamento de homicídios. Dona Mari foi fazer esse exame de sangue, né? É isso, Fernanda? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Essa informação eu não tenho. Eu sei que ela foi chamada lá na delegacia, mas essas informações ainda não foram passadas para a gente aqui. Mas vocês estão aqui, né? São vários dias sem dormir, sem comer, praticamente pararam a vida de vocês. Porque vocês querem que o caso seja solucionado. Até agora, não tem o corpo do Paulo Daniel. Isso, isso. São dez dias, né? Completam hoje. E nessa angústia e essa falta de resposta, né? Queria saber do secretário de Segurança Pública, né? O que está sendo feito? Qual é a posição dele sobre esse caso? Esses casos? Dê uma resposta, pelo amor de Deus. A gente só precisa dessa resposta. Nós precisamos voltar para a nossa casa. Nós precisamos voltar para o nosso dia a dia, a nossa rotina. E devido a essa dúvida, essa não resposta, estamos aqui até o dia de hoje, né? Parando nossa vida, sem comer, sem beber, sem nada. Todos os dias, para baixo e para cima. Indo de município em município, procurando resposta. E até o momento, nós obtivemos. Então, pedimos, sim, ao secretário de Segurança Pública. Veja com carinho, nos dê esse retorno, nos dê essa resposta. Olha, Juca, a gente ouviu um estouro aqui, possivelmente algum objeto, né? Que está sendo queimado ali, que com a temperatura acabou explodindo, estourando. A gente vê que tem um caminhão vindo ali também, um caminhão com uma carga, mas não vai conseguir passar porque não está passando nada aqui. Via completamente bloqueada. Eles colocaram aqui pneus, objetos de madeira também estão tocando fogo. Uma fumaça densa, uma fumaça preta aqui, bem alta, já pode ser vista aqui na estrada de Pirajá. Dá para ser vista até da BR. A gente está pertinho aqui da BR-324 e a manifestação pacífica. A polícia militar está aqui, sim. Policiais da 9ª Companhia Independente estão aqui no local acompanhando. A gente está vendo aqui esta manifestação. São familiares desesperados porque desde a última segunda-feira, o Paulo Daniel e o Matusalém, eles eram colegas de trabalho, trabalhavam aqui no Ferro Velho, eles desapareceram. E o principal suspeito é o Marcelo Batista da Silva, o dono do Ferro Velho. Cailane, a gente está ao vivo com o Juca, mostrando aqui vocês. É um pedido de socorro essa manifestação, não é isso, Cailane? Sim, é um pedido de socorro, entendeu? A gente só quer resposta, entendeu? Só queremos encontrar o corpo de Paulo Daniel. Só isso. Dez dias sem resposta. E eu quero pedir aí, todo mundo que está me assistindo, entendeu? Que ajude a polícia. Se tiver alguma informação, ligue anonimamente para o 181. Denuncie se não quiser mostrar o rosto, não quiser falar. Ligue para o 181, ajude a polícia, ajude a gente. Dez dias de desespero, sem comer, sem dormir, entendeu? A gente só quer uma resposta. Cailane, ontem o drone do Alojú, que esteve aqui no Ferro Velho, e mostrou a movimentação de quatro pessoas, inclusive duas mulheres que estavam aí dentro trabalhando. A informação é que uma seria a tia do Marcelo Batista e a outra seria uma mulher que trabalha no escritório. Você também soube dessa informação? Porque a gente achava que o ideal era o Ferro Velho estar interditado. Mas tinha gente trabalhando aqui ontem, Cailane. Sim, o ideal era estar interditado, entendeu? Porque aqui não deveria estar funcionando. Porque foram duas vidas, entendeu? A gente está falando aqui de vidas. Mas aqui, a gente só está aqui querendo resposta, entendeu? Porque queremos enterrar. Queremos o corpo de Paulo Daniel. Vocês que sabem, entendeu? Alguma informação. Entre em contato com a polícia. Entre em contato com a polícia. Precisamos de resposta. É isso, Juca. Vou até colocar o fone aqui na Cailane, se você puder botar o fone para escutar a Juca, que parece que ele tem uma pergunta para você. Pode falar, viu, Juca? Pois não. Olha, Dani, Cailane está me ouvindo? Você em casa me acompanhando? A notícia que o carro, que eu já tinha avisado aqui na segunda, avisei ontem, na terça, eu já tinha mostrado à polícia o caminho. O caminho era esse, localizar esse carro. Por que você sabia? Como é que você soube? Uma fonte minha disse que Marcelo, com a ajuda de uma outra pessoa, que eu não posso falar ainda quem é essa pessoa, eu já tenho o nome dessa pessoa aqui. Com a ajuda dessa pessoa, eles colocaram os corpos nessa Discovery, na segunda-feira, no dia 5, no dia do crime, e levaram para um determinado local. Não vai ser fácil localizar os corpos. Não vai ser fácil. E ontem a polícia encontrou sangue. Ele mandou trocar os bancos da Discovery, mandou trocar todo o estofado nessa empresa, em Lauro de Freitas. Na empresa. A empresa não tem nada a ver. Recebeu a solicitação, ia cobrar pelo serviço. E a bomba, a bomba, Dani já adiantou, a mãe de Paulo Daniel foi chamada para fazer esse exame, para realmente comprovar ou não se o sangue encontrado é do filho dela. E um outro familiar de Matusalém também foi chamado. Essa é a informação que chega. Então, Marcelo está foragido. O Marcelo que está foragido, eu soube, que já está lá na Bolívia ou no Paraguai. ele foi para Mato Grosso do Sul e de lá pegou um carro ou para a Bolívia ou para o Paraguai. Essa é a informação que chegou para a gente. Essa é a informação que chegou. Mas ele está sendo monitorado. A gente, eu acredito na polícia civil, a polícia, o departamento de homicídios trabalhando muito nesse caso. Muito. Eu acredito na polícia. E a polícia vai dar uma resposta. A polícia vai dar uma resposta à sociedade e à família. A manifestação é válida, é para chamar atenção também, porque o ferro velho está funcionando. Ontem nós pegamos o flagrante aqui, ao vivo, meio-dia. Aí as mulheres ontem, no maior bate-papo no celular, dentro do ferro velho, como se nada tivesse acontecido. Tem que ir atrás dessas duas aí também. Foram quatro pessoas ontem no ferro velho. Tem que ir atrás dessa turma. Né? E Marcelo está achando que ele vai ficar de boa a vida toda? Vai ficar foragido a vida toda? Já recebi a informação. A Interpol também já está atrás de Marcelo. Polícia militar chegando. É Rondesp BTS, Dani. Policiamento reforçado. Não passa nada aí hoje. É manifestação pesada. Esse ferro velho tem que ser interditado, Dani. Exatamente, Juca. O objetivo aqui não é atrapalhar a vida de ninguém, mas chamar a atenção. A gente vê que a polícia fez a volta, passou aqui por essa parte de cima. O caminhoneiro também está fazendo isso. O carro também. Mas a gente lembra que os familiares, eles não querem atrapalhar a vida de ninguém. Eles colocaram fogo aqui na frente do ferro velho, justamente para chamar a atenção dessa história macabra e desses crimes brutais. São dois homens que desapareceram. Paulo Daniel, 23 anos, e o Matulos Alen, 25 anos. A principal suspeita é que eles foram mortos, executados. O dono do ferro velho já tem mandado de prisão em aberto desde o último sábado. Ele está foragido. Ele é, sim, considerado foragido. E é isso, Juca. Ontem a gente flagrou duas mulheres aqui ontem trabalhando dentro desse ferro velho que deveria estar interditado, não só pelos assassinatos, mas também aí por causa das denúncias de trabalho análogo à escravidão, de maus-tratos aqui, de outros ex-funcionários que já falaram sobre isso aqui. A gente está acompanhando. Fernanda, ontem... Chega mais pra cá um pouquinho porque está muito quente aqui. Ontem tinham duas mulheres aqui dentro do ferro velho. A gente mostrou ao vivo. E vocês achando que o ferro velho estava interditado, Fernanda? Isso, isso mesmo. A gente estava acompanhando, né? Essa situação estava as duas aí dentro, sentada, não sei o que fazendo. E isso aqui realmente não era pra estar funcionando. Era pra estar interditado total até concluir toda a investigação. Não pode ter acesso de funcionário nem de ninguém. Tudo bem que a polícia já fez a perícia, mas tem que interditar. Não concluiu, não tem nada concluído. Então, assim, só está dando mais oportunidade pra ele estar subindo e descendo e nada sendo feito. Precisou de uma instrução de provas, inclusive, né? Mas até os carros que estavam aqui parados, hoje a gente chegou e não encontrou mais nenhum. Nenhuma contêiner tem mais aqui. Já foram todas. Estão aonde? Foi pra onde? Quem foi que levou? Você fala dos caminhões, né? Com os contêineres. Isso, que estava aqui parado. Cadê? Foi pra onde? Quem foi que levou? Então, assim, é meio complicado. A gente está aqui... Um pouquinho, porque está muito quente aqui. Vamos se afastar um pouquinho, está muito quente. Então, é complicado a situação de ter gente aí trabalhando, mesmo com tudo isso acontecendo. Sim, sim. Eu acho até desrespeito até à família. Porque, assim, a gente fala de vidas. A gente não fala de reciclagem. A gente fala de vidas. Então, como se trata de vidas, eu achava que deveria ser mais rigorosa a fiscalização. E não está sendo. Não desfazendo do trabalho dos policiais, que estão trabalhando muito bem. Mas, eu acho que nessa situação aí, de funcionamento de galpões, não deveria ter. Até concluir. E ele nos dá uma resposta. É isso. Cailane, que é a viúva aqui do Paulo Daniel. Como é que você recebeu essa notícia de que o ferro velho estava funcionando como se nada tivesse acontecido aí dentro? É um absurdo, entendeu? Está funcionando como se nada tivesse acontecido. Foram duas vidas, gente. Entendeu? Dois corpos que não foram localizados. Entendeu? Queremos justiça. A gente quer justiça. Estamos aqui a pedido de uma resposta. Queremos resposta. Só lembrando, Juca, que a principal novidade é essa Discovery branca que a gente estava mostrando a foto aqui desde o final de semana, que seria a Discovery que estava no nome de Dona Márcia, a mãe do Marcelo Batista, que ele teria tirado os corpos daqui de dentro. Chegou a informação para você, Juca, de que ele utilizou este carro branco para tirar os corpos daqui de dentro e que ele teria encomendado um banco em Feira de Santana. Ele já teria ligado para alguém de Feira de Santana para trazer um banco novo para fazer a troca. Mas a polícia conseguiu localizar esse carro branco. É a principal novidade. O carro já está no departamento de homicídios e parece que a polícia encontrou, sim, vestígios de sangue no carro. Juca, eu continuo aqui acompanhando essa manifestação, viu? Qualquer coisa é só me chamar à tua disposição, Juca. Valeu, Dani. Eu vou correndo para o departamento de homicídios. Eu estou com um drone. É o drone do Juca sobrevoando agora. Olha só. Você que está em casa está vendo o DHPP, não está vendo? Fica em Tapuã. Filho, você se lembra o nosso drone onde você gravou os carros daquele rifeiro que está preso, está com Wi-Fi? É. Diz que está até querendo botar a rifa de novo. O Otário vai ser quem comprar essa rifa dele. Caia fora disso, viu? Do lado direito, do lado direito, onde estavam os carros do rifeiro, para a sua direita, para a sua direita. Vai direto aí, vai direto, filho. Vai direto. Passe do prédio. Passe do prédio. A Land Rover está aí. A Land Rover está aí. Vai direto. Vai direto. Pronto, pronto. Vai indo, vai indo. Imagem agora aí. Segura, segura, segura. Aperta o pedal do freio. Pronto. Dá viradinha agora. É tudo ao vivo. Você vai ver o carro de Marcelo Batista, que está apreendido. A Land Rover Discovery. É um carro antigo, né? Acho que esse carro deve ter uns 10 anos. É, pô. Falaram que era Porsche. Falaram que o carro estava avaliado em 750 mil. É só acessar o site Alojouca, que você vê tudo também. Aqui, ó. Vamos fazer a volta aí. Vamos fazer a volta. Aponta a câmera para o chão. Foi naquela descida, na lateral do prédio. Onde botaram os carros do rifeiro. Aí, ó. Vá, vá. Na lateral, no estacionamento. Vá. Aí. Aí. Segredo do bolo está aí. Já dizia meu amigo Paulo Portela. Segredo do bolo, a gente não pode dar todo mundo, não. Aí, ó. Pronto. Você vai ver a Land Rover. Vai mais aí. Aí. A Land Rover aí. Dá o zoom na Land Rover agora. Ao vivo, você acompanha. É o nosso piloto aí. É o drone do Juca. É o drone do Juca. Eu disse na segunda. Eu disse na terça-feira. A polícia tem que localizar a Discovery. Se você descer mais um pouquinho aí, irmão. Dá um voo rasante. É, desça mais um pouquinho aí. Obrigado à torre de controle do aeroporto, que autorizou o voo. Um abraço aí aos colegas, aos amigos que estão acompanhando agora a Juca. A torre de controle aí. Obrigado, viu? Gente, não é Porsche. Não é Porsche. O carro é esse aí, né? As pessoas precisam ter cuidado com fake news. Porque Juca já adiantou isso aqui. Segunda, terça. O carro é esse aí. É a Discovery. Final 3A24. A polícia técnica. Parabéns também à polícia técnica. Que encontrou sangue no carro de Marcelo. A mãe, a mãe de Paulo Daniel. Está agora fazendo exame. E será que vai bater? Será que é o sangue de Paulo Daniel? Ou será que é o sangue de Matusalém? E aí, me diga? Se a polícia comprovar isso, olha a primeira parte da investigação concluída. A segunda parte é encontrar Marcelo e depois, claro, localizar os corpos. Mas mesmo se a polícia não localizar os corpos, encontrando aí o sangue, é meio caminho dado. É o que aconteceu com o goleiro Bruno, lembra? A polícia que ficou quantos anos preso, o goleiro Bruno, o macarrão, mataram Elisa, Elisa Samúdio e não encontraram corpo. Mas a polícia encontrou, teve todo um trabalho de investigação de inteligência. Esse carro é a Discovery, carro avaliado em quanto aí, rapaz? Acho que uns 150, né? Esse carro é antigo. Esse carro é antigo. Deve ter uns 10 anos esse carro. Esse carro pertence à mãe. Esse carro está no nome da mãe de Marcelo. Marcelo, Márcia Batista, mas era utilizado por ele. Era utilizado por ele. A informação dos bancos eu dei aqui também, eu falei isso aqui. Os bancos foram retirados, a polícia encontrou. Ele estava nessa loja de blindagem Lauro de Freitas, mandou fazer o serviço lá, colocar os bancos. Já estava com os bancos novos, os bancos antigos, e a polícia apreendeu os dois bancos. Os bancos, né, do Caruna. Ele colocou os corpos aí, rapaz. E tem uma outra pessoa. Olha, se eu falar pra vocês o nome dessa outra pessoa, se eu falar pra vocês o cargo que ela ocupa na sociedade, você vai ficar de queixo caído. Eu não estou podendo falar ainda por conta de um pedido de uma fonte minha. Juca, se você falar, vai atrapalhar as investigações. Juca, se você falar, vai melar. Então, eu estou aqui com a língua coçando. Eu estou com a língua coçando, mas eu não vou falar, não, em respeito à minha fonte. Ô, Dani, você está no protesto agora. Você está na porta do ferro velho. Eu estou com imagens aí ao vivo, ao vivo do nosso drone, sobrevoando o departamento de homicídios. Esses carros aí são carros apreendidos pela polícia em outras situações, né? Tem os carros do rifeiro, né? E está com Wi-Fi aí. Saiu, mas está com Wi-Fi, né? Está com Wi-Fi na perna. Olha, eu estou ao vivo, eu estou ao vivo. Agora, ao vivo, em frente ao ferro velho. Cadê você, Dani? Exatamente, Juca. A gente está dividindo tela aí, mostrando imagens do carro dentro do departamento de homicídios. E também estamos aqui na estrada de Pirajá, onde fica o ferro velho. Familiares do Paulo Daniel estão aqui reunidos. Colocaram fogo em objetos, bloqueando completamente a via aqui no local, em frente ao ferro velho, justamente porque eles querem aí respostas e porque também, Juca, tinham duas mulheres aqui dentro ontem trabalhando. Possivelmente, duas mulheres que estavam conversando a todo momento com o Marcelo Batista. Marcelo Batista, que inclusive fica ao vivo no WhatsApp. Então, a polícia poderia também rastrear o celular do Marcelo Batista, que já deve estar longe daqui da Bahia, né? Isso, Cailana, vocês estão aqui em um pedido de socorro e também porque vocês querem uma resposta e não querem também ver o ferro velho funcionando como se nada tivesse acontecido. Não, a gente está aqui atrás de uma resposta, entendeu? Esse ferro velho já era para estar isolado. Tudo que contém com o nome desse cara já era para estar bloqueado. Entendeu? A gente precisa de uma resposta. Gente, eu não tenho nem mais palavras. Eu estou desesperada, gente. Dez dias, dez dias sem resposta. Entendeu? Eu só quero justiça. A gente não tem mais palavras, não. A gente não tem, a gente só quer uma resposta. A gente precisa achar o corpo de Paulo Daniel e também do Matusalém. A gente quer fazer o enterro digno, entendeu? E nem a dignidade de achar o corpo da nossa família a gente não tem. A gente não tem. A gente precisa de uma solução. Olha vocês que estão nos assistindo aí, entendeu? Que essa história comoveu o coração de vocês. Ajude a polícia, ajude a gente. Gente, dez dias, gente. Dez dias. É isso, Juca. Ela está pedindo aqui, né? Por socorro, pedindo para se alguém tiver informações do paradeiro também, do Marcelo Batista, que mande informações. E que se alguém tiver informações desses corpos, porque Marcelo não agiu sozinho, viu, Juca? Ele não agiu sozinho. Então, se alguém viu alguma movimentação suspeita dessa Discovery branca, parando em algum local, que mande informação. Pode ser informação simples, uma informação besta, digamos assim, mas que pode ser muito importante para contribuir para as investigações. Porque alguém viu este homem neste carro em algum momento, né? Então, qualquer informação pode ajudar, né, Skylani? Sim, qualquer informação pode ajudar. Vocês que não querem mostrar o rosto, que tem alguma informação, que não quer, que identifique a sua voz, mas ligue anonimamente, gente, para 181, entendeu? Só não passe em trote. Qualquer informação é bem-vinda. Todas as denúncias, toda informação que você tiver, será bem-vinda, gente. Ajude a gente. Ajude a família. A família está desesperada. Precisamos da ajuda de todos vocês, entendeu? Alguém deve ter visto alguma coisa. Entre em contato com a polícia e ajuda a gente. É isso, pode entrar em contato com a polícia de forma anônima. Juca está lá no estúdio, quer falar com a gente? Pois não, Juca? Dani, Dani, olha, você está no local da manifestação, o corpo de bombeiros está indo para aí para apagar o incêndio, né? Eu estou também com o drone, o drone nosso, lá no DHPP. Olha, se alguém quiser tirar foto aí e botar, não tem nada não, pô. A imagem é nossa aí, ó. Né, Jamerson? Pode tirar foto aí, a imagem é nossa. Só tem a gente ao vivo aí sobrevoando. Só tem o Juca aí ao vivo sobrevoando. Agora, departamento de homicídios. Eu disse isso aqui na segunda. A polícia tem que encontrar a Land Rover. Eu disse aqui ontem. E ontem a polícia recebeu a informação. Obrigado a você que ajudou a polícia. A você. Porque a polícia não tem bola de cristal. Portela já falava isso há 30 anos. Precisa da informação. E a informação veio. A polícia foi nessa loja de blindagem em Lauro de Freitas e aí recuperou esse carro. Não é Porsche, não. Deram o que tinha sido uma Porsche de 750 mil. Deram a informação falsa. Mas Juca tá aí, ó. Mostrando a verdade, é essa aí, ó. A Land Rover Discovery, que foi localizada ontem pela equipe BTS do Departamento de Homicídios. DHPP, equipe BTS, parabéns. PCU 3A24, é a placa, tá no nome de Márcia Batista, a mãe de Marcelo. Olha só a placa aí. Agora, a bomba que eu tenho aqui. Olha, se eu pudesse, eu adiantava pra vocês. Eu adiantava pra você que tá me acompanhando. A pessoa que ajudou, a pessoa que ajudou Marcelo a colocar os corpos. Eu tenho aqui nome, foto, endereço, eu tenho tudo. Eu vou falar. Você não fique pedindo. Ó, eu tô segurando em respeito à minha fonte. Mas eu vou aqui daqui a pouco ligar pra minha fonte e vou saber como é que tá a situação. Eu tenho foto, tenho tudo. Essa foto já tá com a polícia. Eu vou abrir a boca. Vou abrir a boca. Ó, se eu me arretar aqui, eu falo. É, não adianta ficar me ligando. Eu tô aqui em consideração à minha fonte. Mas se a fonte der o positivo, daqui a pouco eu largo. Eu largo. É o cara que ajudou Marcelo. Eu acho que nem a família sabe disso. O cara que ajudou Marcelo é conhecido na sociedade. Conhecido na sociedade. Dizem também que ele entrou no carro e foi, e foi ocultar os dois corpos. Os corpos estão, cadê? Desaparecidos. Ninguém sabe. Isso aí é crime no Código Penal. Ocupação de cadáver. Um outro detalhe importante, importante, Marcelo Batista, dizem, a informação que eu recebi, já tá pro lado da Bolívia, porque é onde os traficantes se escondem. O cara que é procurado, olha, bombeiros já no local. O cara que é procurado pela Interpol, pela Polícia Federal, pela FBI dos Estados Unidos, o cara se esconde aonde? Nas fazendas, nas fazendas no Paraguai, nas fazendas na Bolívia. É uma área de difícil acesso. É muito difícil a polícia chegar só com a informação realmente boa. Então, dizem que ele já tá lá, porque Marcelo é ligado ao Comando Vermelho, pô. Eu sei disso aqui, tô falando. Marcelo é ligado ao CV, ao Comando Vermelho. Esse cara aí é forte no tráfico de drogas aqui na Bahia. Ele que levava droga pra Europa, transportava droga pra outros estados. Como é que você sabe disso, Juca? Minhas fontes me passaram, pô. Então, esse cara tem dinheiro, é pesado. Diz que ele fretou um jatinho, foi pra Mato Grosso, de lá pegou um carro. Eu vou agora correndo pro Departamento de Polícia Técnica, TPT e ML. Dona Mari está aí. Bota exclusivo, rapaz. Dá trabalho pra fazer isso aí. Dona Mari tá aí, fazendo o exame de sangue, pra comprovar, pra comprovar realmente se o sangue encontrado é do filho dela ou, ou então de Matusalém. Essa é a informação que eu já recebi aqui. Estamos ao vivo também no IML. Chama a atenção aí do IML, secretário Marcelo Werner. Os auxiliares do Rabecão. Tá todo mundo sem ganhar salário atrasado. A turma que pega o corpo na rua, secretário Marcelo Werner. Tá sem receber salário. Todo mundo já recebeu da Secretaria de Segurança, não recebeu? O careca aí. Tem um careca no DPT, o tal de Osvaldo, um careca, que tá humilhando a turma do Rabecão. Eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar. Eu tô com várias denúncias desse careca do DPT aí. Esse, é, o careca do DPT. E vamos pagar a turma do Rabecão, pô. Os caras ganham um salário mínimo pra lavar corpo, pra pegar corpo, pra abrir corpo. Tá todo mundo sem receber salário, é? Eu vou hoje à tarde aí. Vou gravar hoje à tarde. Hoje à tarde eu vou pro IML e vou gravar a matéria. Uma outra coisa. Hoje tem paralisação da Polícia Civil, manifestação no Costa Azul, eu vou estar lá também. Eu não tenho rabo preso com vagabundo nenhum, rapaz. Eu aqui não tenho rabo preso com ninguém. Eu fiz a primeira matéria da manifestação, vou fazer a segunda hoje. E eu quero ver quem vai me tirar de lá. Quem é esse homem que vai me tirar, que vai me proibir de ir fazer a manifestação. Não venha não. Eu vou estar lá com a Polícia Civil. Costa Azul vai ficar pequeno hoje. Dois mil homens e mulheres cobrando reajuste da Polícia Civil. Acabou. Eu vou estar lá de tarde. Pronto. Traga uma água pra mim aí, por favor. Cadê Dani? Vou chamar Dani que eu vou beber uma água, que esse pessoal tá me deixando nervoso. É IML sem receber salário. É a Polícia Civil passando fome. Ainda tem que ficar olhando pra cara desse demônio aqui, ó. Esse Marcelo pra mim é um capeta. Esse cara é um capeta, é um demônio que planejou, que fez isso com esses homens. Demônio. Satanás aí. É Satanás. Cadê você, Dani? Exatamente, Juca. A gente continua aqui acompanhando essa manifestação pacífica do Paulo Daniel. Muito fogo aqui ainda nos objetos. Uma fumaça preta densa. Não passa ninguém aqui agora. Os carros estavam passando pela lateral, mas o caminhão, a viatura do corpo de bombeiros parou exatamente ali na lateral, então não tá passando realmente ninguém fazendo um giro aqui também, viu, Cacau? Dá pra ver que tem mais profissionais aqui do corpo de bombeiros que chegaram aqui pelo outro lado da via da estrada de Pirajá. E tem também polícia militar acompanhando esta manifestação. Mas por aqui, por enquanto, não passa nada. A gente tá na frente do Ferro Velho, que pertence aí ao Marcelo Batista da Silva. Ontem mostramos movimentação dentro do Ferro Velho. Hoje, aqui eu tô desde cedo, eu não vi ninguém saindo. Provavelmente, Juca, se tiver alguém lá dentro, tá lá dentro intocado, não vai sair agora porque sabe que a imprensa está toda aqui. Corpo de bombeiros já chegou, mas a gente vê que a manifestação tá sendo pacífica aqui no local. É como tá falando aqui a Cailane, a viúva do Paulo Daniel, eles não aguentam mais. Ela disse que não tem nem mais palavras, porque ela tá nervosa, porque ela disse, viu, Juca, que além da dor do luto, de perder uma pessoa querida da família, tem ainda a dor de não encontrar o corpo. A dor aumenta infinitamente, né? Isso, quando vocês não conseguem se despedir dignamente. É como se vocês ficassem devendo isso a ele, ao Paulo Daniel. Sim, entendeu? E eu tô aqui porque Deus tá me dando força também, pelo amor que eu tenho a ele, entendeu? Eu tô aqui por causa dele, porque ele não merecia isso. Ele era trabalhador, entendeu? E morreu brutalmente, gente. A gente só quer o corpo, gente. Gente, a gente precisa dar um enterro digno. A gente só quer isso. E justiça. Justiça, entendeu? Justiça por ele. Por Matusalém também, né? Ô, Cailani, na segunda-feira da semana passada, você disse que viu quando o Marcelo Batista da Silva saiu daqui de dentro do ferro velho com um carro. A pergunta, você lembra se era esse carro branco, se era essa Discovery branca? Eu lembro que era a mesma marca, mas agora se foi branco ou preto, também não me vê a memória, sabe? Porque tava escuro, era de noite. Gente, a única luz que tinha ligado aqui foi a do negócio, mas quando eu comecei a bater no ferro velho dele, apagaram, entendeu? Por isso que eu quero as câmeras. Juca, só pra lembrar você e o pessoal de casa, a Cailani, na segunda-feira da semana passada, viu quando o dono do ferro velho, o Marcelo Batista, saiu daqui em um carro. Então você viu o Marcelo saindo daqui com um carro, mas você não tem certeza, mas você viu ele sair daqui de dentro? Mas eu vi ele sair daqui de dentro. Como é que foi? Ele parou pra falar com vocês, passou direto, tava com o vidro fechado? Conta pra gente, Cailani. Tava com o vidro tudo fechado, entendeu? Passou direto? Passou direto e aí eu comecei a gritar e ninguém voltou. Depois ele te mandou áudios? Depois me mandou áudios dizendo que ia vir abrir e tal, e sumiu, sumiu, entendeu? Mas aqui eu só quero resposta. Eu não quero saber de maçã, eu quero resposta. Gente, pelo amor de Deus, dez dias. É isso, ela tá aqui dizendo que quer respostas, que quer o corpo do marido dela. Ela quer também as imagens das câmeras de segurança, não é isso, Cailani? As imagens simplesmente sumiram, Cailani. Eu não sei nem o que falar, gente. Gente, eu não sei o que falar. Eu só quero resposta, gente. E as imagens das câmeras de segurança? Eu não sei, não sei, não tenho acesso, entendeu? Por isso que eu tô falando, a gente só quer uma resposta. Quem sabe aí que tá assistindo a gente, ligue, denuncie. Denuncie porque são famílias. Olha, Juca, pode fazer a pergunta que eu repasso aqui pra Cailani, ela que é a viúva. Pode fazer, Juca, pergunta. Pergunta pra Cailani, quem tava dirigindo o carro, foi Marcelo ou foi esse outro amigo dele, que eu não posso falar o nome ainda, que eu já sei quem é. Pergunta ela pra mim aí, por favor. Certo. Cailani, Juca tá perguntando se quem tava dirigindo o carro foi o próprio Marcelo ou foi um outro conhecido dele? Eu não conhecia ele, né, na verdade. Então eu não sei confirmar se era ele ou quem era. Eu só vim conhecer ele depois que repercutiu, que eu vi a foto dele. Mas eu não conhecia ele, eu nunca vi ele na minha vida. Mas você sabe que ele tava no carro. Mas eu sei que ele tava no carro, porque o carro é dele. Ele não ia dar outra pessoa pra dirigir o carro dele. É isso, Juca, ela tá aqui dizendo, então, que ela sabe que o Marcelo tava no carro, mas ela não tem certeza se era ele que estava dirigindo. Eu só quero pedir justiça. Eu só quero uma resposta. Vocês que estão assistindo a gente aí, que não querem mostrar seu rosto, gente, ligue anonimamente, ligue pro 181, ajude a polícia, ajude a família. Gente, dez dias, gente, sem saber notícia, dez dias sem dormir, sem comer, tomando sol, tomando chuva, entendeu? Sem nem ter dinheiro pra estar aqui, mas com todo esforço. A gente tá aqui, gente, ajude a gente. Juca, vestígios de sangue foram encontrados no carro que está no departamento de homicídios. Dona Mari, que é a mãe do Paulo Daniel, Juca, ela estava aqui com a gente e saiu correndo pra fazer exame de sangue. Podemos ter novidades daqui a pouco, porque a polícia vai confirmar se o sangue que foi encontrado no carro bate aí com o material genético, bate com o sangue de Dona Mari, que é a mãe do Paulo Daniel. Enquanto isso, a viúva tá aqui, Juca, a Cailane, dizendo que tá sem respostas, sem palavras. Ela tá aqui, nesta manifestação pacífica aqui, junto com a família, na estrada de Pirajá. Mas a informação mais nova, Juca, que chega pra gente é essa. Que a mãe do Paulo Daniel, Dona Mari, saiu daqui correndo. Ela tava aqui com a gente pra fazer exame de sangue. Ela foi chamada pela polícia porque vestígios de sangue foram encontrados, Juca, nesse banco do carro. Juca. Exatamente. Eu tô achando que é sangue de Paulo Daniel. Meu sexto sentido tá me dizendo que é sangue de Paulo Daniel. E vamos aguardar. Daqui a pouco, mais informações direto do DPT e ML. Olha, vem comigo. Ao vivo. Eu tenho Marcos. Marquinhos, né, que tá comigo também. Eu tenho um drone. Cadê o drone também? Eu tô com imagens aí do ferro velho. Manifestação. Os bombeiros já estão no local. Eu tenho, mais uma vez, pra quem não acompanhou, cadê o carro de Marcelo? Bota pra mim o carro de Marcelo. Esse é o carro. E eu tenho outra bomba aqui que acaba de chegar. Eu tenho outra bomba que acaba de chegar. Eu tenho outra bomba. Um amigo de Marcelo... Um amigo de Marcelo... Chegou agora no departamento de homicídios e vai prestar depoimento. Conhecido como Léo. Amigo íntimo de Marcelo. Foi intimado pela polícia civil. E chegou agora, agora, no DHPP. Eu não posso passar o nome dele todo ainda, porque eu não sei qual é o... O grau de envolvimento dele no crime. Mas eu vou falar o primeiro, o apelido. Léo, Léo, Léo. Conhecidíssimo aqui em Salvador. Léo e amigo de Marcelo Batista. Foi intimado. Já está no departamento de homicídios e proteção à pessoa. Rapaz, a gente botou aqui, viu, Jamerson, uma foto de Roger mudando de assunto aqui. Tem mais de 30 pessoas dizendo para mim que foram vítimas, viu? Viu, Dani, você que acompanhou. O Roger. O Roger é o ladrão que foi pego. Tem tanta gente aqui dizendo que foi... As pessoas que foram assaltadas. Procura, por favor, a Delegacia de Furtos e Roubos na Baixa do Fiscal. Quem foi vítima dele? Furtos e Roubos, Baixa do Fiscal. Procura. Tem a foto de Roger aí, Jamerson? Esse daí, show de bola. Tantas pessoas aqui me mandando mensagem. Rapaz, julga que eu fui vítima desse cara. Julga que eu fui assaltado por esse cara. Julga que eu tenho um BO. Roger e GB me assaltaram. Tentaram me matar na Cidade Baixa. Levou minha moto e meu celular. Gente, procura furtos e roubos. Procura furtos e roubos, por favor. Olha. Dona Mari está no Departamento de Polícia Técnica. A qualquer momento ela vai sair. Viu, Marquinhos? Você fique atento aí. E Dani está com o pai de Matusalém. É isso? Dani está com o pai de Matusalém, direto do Ferro Velho. Esse senhor, ele passou um período afastado do filho. Né? Problemas de família. Não cabe a mim falar. Mas o filho está desaparecido, é sangue e vai correr atrás para encontrar o filho. Para encontrar o corpo do filho. Dani, você está com o seu Reinaldo. Vamos lá, ao vivo. Reinaldo Alves Muniz. Matusalém Lima Muniz. Exatamente, Juca. Estou aqui com o pai do Matusalém. Ele veio aqui acompanhar essa manifestação pacífica sendo feita pelos familiares do Paulo Daniel. Então ele é o único familiar aqui do Matusalém. A gente está vendo aqui, viu, Juca, também, que o corpo de bombeiros já apagou as chamas. Aqui, agora há pouco, jogou água aqui nos objetos que estavam queimando. E agora estão retirando os objetos da via. A via que estava bloqueada aqui na frente do Ferro Velho, na estrada de Pirajá. Então a via acaba de ser liberada. Informação sendo passada aqui ao vivo no Alô Juca, que também é prestação de serviço. O protesto pacífico estava acontecendo. O corpo de bombeiros, então, acabou de liberar a via. Jogou água aqui, apagou os objetos e vai liberar aqui a via, na verdade, daqui a pouquinho. Questão de segundos aí para o corpo de bombeiros, então, liberar a via. Eles estão jogando água porque parece que a pista ainda estava muito quente, né? Os objetos que pegaram fogo aqui. Então eles estão terminando aqui de retirar os objetos e vão liberar a via. Dá para ver a quantidade de carros também do outro lado, aguardando aí para poder passar. Desse lado também tem carros aqui, tem motoristas aqui que estão aguardando para poder atravessar. Uma movimentação intensa aqui, não está passando ninguém. Então é por isso que o corpo de bombeiros está já aqui apagando aqui as chamas para poder liberar a via. Juca são dois jovens desaparecidos, o Paulo Daniel e o Matusalém. A gente conversou com familiares do Paulo Daniel. Seu Reinaldo chegou aqui, ele é pai do Matusalém. Ele disse que estava realmente afastado do filho, mas é sangue, né? Seu Reinaldo, o foco aqui agora é encontrar o corpo do seu filho, não é isso? Bom dia para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Eu sou o pai do Matusalém, afastado há muito tempo, mas é meu sangue, é meu filho. A gente quer uma resposta aí para ver se acha o corpo do meu filho. Tanto quanto a família também está muito sofrendo. É isso. O Matusalém, ele não tem mais mãe, né? Ele é órfão de mãe, mas ele era casado, tem uma filha autista também, a esposa dele está desesperada com tudo também. E o senhor, como pai, veio aqui também porque o senhor quer respostas. A resposta é isso aí. A polícia militar e a civil aí dá a resposta aí que Deus vai ser a mostrar o caminho da verdade. Com certeza. Seu Reinaldo, o seu filho, ele tinha 25 anos, era novo, né? Trabalhador, morreu torturado, ele sofreu muito antes de morrer. E para o senhor, como é saber que seu filho morreu dessa forma e até agora não foi encontrado? O senhor não conseguiu nem dar uma despedida para o seu filho? Isso aí é triste muito, mas só que Deus vai ajudar quem tem que achar. E o culpado pagava por isso que fez. O dono do Ferro Velho, o principal suspeito. É, uma amiga muito me deu a força, o pessoal, para eu vir. Eu vim na fé de Deus, que é de encontrar. É isso, Juca, ele está aqui azoado, que ele me falou, que ele soltou na estação de metrô, veio andando, chegou aqui suando, chegou aqui nervoso falando comigo. Eu falei, calma, seu Reinaldo, ele está aqui como pai, como representante do Matusalém, não é isso, seu Reinaldo? É, é, senhora, com certeza. O senhor quer enterrar o seu filho? É isso, com certeza. É meu sangue, ficou longe de muito tempo de mim, mas é meu filho. E tem Sara também, tem Lucas, outro menino. São seus outros filhos, não é isso? É isso, Juca. A gente está aqui ao vivo. A gente mostrou aqui agora que a via acaba de ser liberada. Polícia militar também está no local. Dá para ver que tem uma polícia, uma viatura passando aqui agora. Policiais da nona, acompanhando a independente de polícia militar, estão do outro lado também acompanhando esta manifestação pacífica, junto com o corpo de bombeiros que chegou aqui no local também. Familiares do Paulo Daniel disseram que estão aí há praticamente 10 dias sem respostas e eles querem saber cadê os corpos do Paulo Daniel, do Matusalém, querem saber também cadê o Marcelo Batista, o dono do Ferro Velho, que está foragido. A gente viu aqui ontem, viu, seu Reinaldo, só para o senhor saber, que tinham duas pessoas trabalhando dentro do Ferro Velho, ou seja, um Ferro Velho que deveria estar interditado, está funcionando, não é isso? Como é que o senhor se sente? É, tinha que estar lacrado aí para saber a investigação, não abrir nada de portão, ninguém lá dentro. Revoltante isso? É muito revoltante, senhora. É isso, Juca, ele disse que veio sozinho, que o senhor disse que soltou lá na BR, veio andando? Sozinho, soltei do metrô, entendi as ruas erradas, mas cheguei aqui na paz de Deus perguntando. É isso, ele veio porque ele disse que está sem informações, né? Está sem informações, não é isso, seu Reinaldo? E muito agradecido a você aí, Juca, Deus lhe pague pela força que está dando aí a mim, eu quero conhecer você pessoalmente, você é boa pessoa, vejo você pela televisão, muito tempo. É isso, Juca, está aqui agradecendo ao apoio que é dado para o Alô Juca, porque quando a gente começa uma história, a gente vai até o fim, a gente foi a primeira equipe de reportagem a entrar no caso na terça-feira da semana passada, então é um agradecimento de um pai que está sem respostas e está acompanhando tudo pelo Alô Juca, não é isso, seu Reinaldo? E agradecer muito a você e sua equipe aí, que Deus lhe achar meu filho aí, lhe dar um caminho e uma resposta aí. E a Polícia Militar e a Civil a essa investigação aí, ajudando aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, viu? A gente está junto com o senhor, viu? Sinto muito pela perda do seu filho, seu Reinaldo. É isso, Juca, eu continuo aqui na estrada de Pirajá, em Campinas de Pirajá, onde funciona o ferro velho aqui do Marcelo Batista, a gente viu que a via acaba de ser liberada aqui, Polícia Militar no local, Corpo de Bombeiros no local, e familiares aqui das duas vítimas estão aqui também, viu, Juca? Estou à sua disposição, com você aí no estúdio. Olha, Dani, eu quero dar um abraço nesse pai também, né, que apesar dele ter ficado afastado do filho, ele está aí querendo se despedir do filho e querendo justiça. Então, parabéns a esse pai que veio, né, buscar informações, correr atrás, para se despedir do filho, independente do que ele teve com o filho. Ele pode, a partir de agora, traçar um novo caminho, né? Então, parabéns a esse pai. Um outro detalhe, eu vou correndo aqui, eu vou correndo para o DPT, porque Marquinhos está me chamando, Mari fez exame para comprovar ou não se o sangue encontrado no carro é do filho dela, de Paulo Daniel. Marquinhos, eu quero que você caminhe, eu quero que você caminhe, eu quero que você fale, pode andar por aí, pode andar. O pessoal, o pessoal está com o salário atrasado aí. A turma do Rabecão, os auxiliares, está todo mundo sem receber salário. Eu fico revoltado com isso, porque a pessoa trabalha 30 dias, tem que receber o salário. Já é uma miséria, desse tamanho. Ainda não recebe? Todo mundo da Secretaria de Segurança Pública recebeu. E os terceirizados, não. Ainda tem gente querendo humilhar essa turma. Tem um tal do careca aí, está querendo humilhar os terceirizados. Eu vou hoje aí, viu, careca? Eu vou hoje aí. Bora, Marquinhos, bora atrás de Dona Mari aí. Pois é, Juca, a gente está aqui no Departamento de Polícia Técnica, acompanhando Dona Mari, que foi chamada para fazer exame de laboratório. A Polícia Civil ontem encontrou, na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas, um carro de luxo, que pertence a Marcelo. Esse carro foi deixado por um outro homem para trocar o estofado. A polícia encontrou vestígios de sangue e ela, nesse exato momento, está aqui no Departamento de Polícia Técnica para fazer exame de DNA para saber se os vestígios de sangue que foram encontrados nesse veículo é de Paulo Daniel, o filho de Dona Mari. A gente segue acompanhando porque, desde o dia 4 de novembro, esses dois jovens estão desaparecidos. Marcelo, o nome de Marcelo pode ser incluído na Interpol, porque os investigadores estão suspeitando que ele teria fugido do país. E, a partir de agora, a polícia está acompanhando para saber aonde está esse homem, aonde estão os corpos desses dois jovens. A gente segue aqui no Departamento de Polícia Técnica, acompanhando. Após a saída de Dona Mari, a gente vai conversar com ela para saber o que realmente aconteceu, as informações que chegaram para essa mãe nesta quarta-feira, a equipe da Lojuca acompanhando, desde os primeiros momentos, esse caso envolvendo esses dois jovens. Um grande mistério! O que realmente aconteceu com esses dois jovens? Será que outros corpos também estão desaparecidos? Você tem um filho, um parente que trabalhou nesse local, no Ferro Velho, está desaparecido? Entre em contato com a nossa equipe de reportagem. Dani está no local acompanhando desde os primeiros momentos, conversando com os pais, com familiares, diversos testemunhos já foram relatados para a nossa equipe de ter sido humilhados, ser obrigados a virar dias e noites, trabalhar sem alimento, sem beber água. Isso é um absurdo! Você que está acompanhando a nossa programação, mande mensagem, porque a gente segue acompanhando esse grande mistério. Olha, é isso que a gente está acompanhando aí. E...